A Luane tá com 12 anos. Ela e a família são do estado do Pará. Quando tinha dois aninhos de vida, ela começou a cair demais, tremer muito. Corria, brincava, subia, pulava, né? E a gente começou a perceber devido a uns tremores. Ela tava tremendo e aí ela passou a cair muito. Então eles resolveram buscar ajuda. Lá no Pará, em Belém do Pará, foi diagnosticada com ataxia cerebelar, onde se iniciou um processo de investigação. No Pará se esgotaram os recursos. Daí a família foi toda para São Paulo. Foram só com a roupa do corpo. Mesmo numa grande entidade, a saúde dela não evoluiu. Deram alta pra ela também lá, depois de três anos e meio. Foi onde nós decidimos ou ir pra Brasília, por causa do Saracubixeque, né? Que é muito falado. E é referência também ou pra cá, pra Goiânia, por causa do CRI, hein? Em 2015, a família chegou aqui em Goiânia, vinda de São Paulo. Daí foram quatro anos, de 2015 até 2019, fazendo acompanhamento ali no CRI, com consultas. Só em 2019, eles conseguiram que ela tivesse ali as fisioterapias, o acompanhamento mais de perto. Daí, em 2020, veio a pandemia. Tudo paralisou. O CRI também paralisou o atendimento. Daí eles tiveram que procurar uma outra alternativa. Acharam no jiu-jitsu, tá aqui inclusive ela com o kimono, já até passou de faixa, né Luane? Tá na faixa cinza hoje. Acharam no jiu-jitsu uma alternativa pra que ela continuasse a atividade física. Daí foi um ano. Veio a segunda onda da pandemia. A coisa complicou. Teve que parar o jiu-jitsu também. Tá parada até hoje. Como é que foi o jiu-jitsu pra você? Foi bom? Foi. Tá com saudade? Tô. E do CRI, tá com saudade? Tô. Ela tá tímida, por isso fala bem pouco. A Luane é a irmã do meio. Eles acreditam na medicina. E mais ainda, em Deus. Eu creio muito em Deus, no milagre de Deus. E só pelo fato de hoje ela tá andando, e a gente atribui muito isso a Deus, né? Porque lá no Pará ela foi diagnosticada e disseram que ela ia ficar cega, muda, atrofiada. E que não passaria dos cinco anos de idade. Hoje tá com doze aninhos de idade. O pai rala demais pra manter a família. E a mãe se desdobra pra cuidar de todo mundo e ainda ajudar na lojinha que eles montaram. No jiu-jitsu, ela ficou quase um ano. A arte marcial ajudou demais a Luane. O sensei se sente orgulhoso em participar dessa parte da história dela. Os nossos alunos têm a gente como exemplo, né? Como exemplo de professor, de luta e coisa do gênero. Eu costumo dizer que ela é o nosso exemplo. Porque muitas das vezes a gente tá aí cabisbaixo, ou com algum problema, tá aí meio triste e tal. Você olha pra ela, pra força de vontade que ela tem. O querer que ela tem, isso motiva a gente demais. O lutador, acostumado com as pancadas do tatame, se emociona ao falar da aluna. Ela meio que me constrange, porque eu não consigo ficar sem emocionar. Eu acho que quem tem um sentimento de ser humano no coração, acho que não dá pra não se emocionar com a história dela. De ver a vontade que ela tem, sabe? Então, é o que você tá vendo aí, cara. Ela é sem palavras de falar pra ela, sabe? É disciplina total. Ela tá muito em casa. O tremor tinha reduzido bastante, mas a situação vem regredindo nesses tempos. O pai fica muito preocupado com o futuro dela. A Luane precisa do tratamento. Foi um tratamento de excelência, com vários especialistas, ecoterapia, fisioterapia, hidroterapia, né? E TO e vários outros mais, que também contribuiu muito pra alfabetização dela. Preocupação que afeta também a mãe. A preocupação é da gente justamente isso, dela tá voltando os tremores, né? As dores tá vindo já no corpo. E, devido assim, quando ela era menorzinha, a gente tentava conversar e explicar pra ela do jeito que ela era. Hoje ela não consegue mais, ela fica indagando. Por que eu sou assim, né? A preocupação nossa tá vindo assim por causa da questão dela. Ela já tá entendendo o que tá se passando com ela, né? Eles querem ajuda. Além de voltar a ser acompanhada no CRER, saber sobre algum tratamento efetivo pra ela. Já ouviram falar sobre o tratamento com células-tronco. Ficam na esperança de conseguir uma cura para a filha. Ó! Aê! 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 Aê!